Música Ai ai, Big Big Bom, Big Big Bang Não, é Big Big Bom, Big Big Braza Vem comigo, vou fazer a tour da casa Nossa, mano Sim, gente, gente Big Big Bom, Big Big Bang Como nós vamos colocar a casa no meio? Por que você tá explicando piada? Não se explica piada Só começa... Opa, chapa, senhor Cidade Alerta sobravoando a casa E por que alguém já fez alguma coisa aqui, viu? A gente resolveu vir pra Campos do Jordão Todo mundo se juntou Dividiu pra pagar a casa Comida, gente Você pagou, Lu? Paguei Você pagou o quê? Eu ajudei na casa sim, amor E que você ajudou, Lucas? Ninguém aqui recebeu o Pix Primeira manhã Ah, eu não te mandei o print do Pix? Rafaela Amiga, mas ela fez uma edição Sabe o quanto tá feito no FaceTune? Eu sei Eu comprei no FaceTune Você fez coisa falsa Você fez Você fez Viu? Deixa eu falar Eu vou fazer, amiga Ainda O Lucas, amiga Se pegar fogo na roupa dele Ele não apaga Quem dirá apagar, gente? Tá A gente vai fazer uma turzinha pela casa A nossa casinha de Campos Casa de boneca, gente Parece a nossa... Lembra a diáspia que a gente ficou, né, amiga? Você foi? Eu não queria dinheiro Deixa eu mostrar Esse é o roof tap A gente tem o roof tap Na casa que é onde a gente faz trabalhos Reuniões A gente conversa pra bater pautas, né? Que pauta? Finge que nós temos pauta Aqui é onde a gente joga com o Neymar, né? Como é que ele joga? Poker Poker Adoro poker japonês Aqui é um bar O que vocês desejam? Você pode pedir aqui o que você quiser Tem uma pia Ô, mas deixa eu te falar Esse bar aqui eu acho que nem usa, né? Claro que não, né? Porque ele entra aí embaixo Pra servir uma coisa A gente poderia usar Esse lavabo aqui é bonito, tá? Esse loiro Tem uma porta aqui Mentira Gente, quem tem coragem de abrir? Eu Eu não Eu não Deixa eu abrir Isso, gente Me deixa com quem tá quieto Deixa eu bater primeiro Pergunta aqui Aí Acho que é fechado Aí aqui é a nossa sala Onde a gente faz as reuniões Eu amo Com o Álvaro, ele tá tipo assim Você é câmera? Porque a outra tá apresentando Você tá atrás Porque ela é minha caricata Eu vou com ele, entendeu? Eu entendi Vai, caricata Ah, você não é, né? Aí a gente tem uma lareira digital 3D, 4D Aí aqui onde a gente senta A gente bate vários papos Lucas, a gente nunca sentou aqui A gente não ficou na casa A gente nem ficou na casa direito É pra fingir que a gente tá utilizando Todos os outros Aqui no sofá Aí aqui tem umas amigas de Fernandópolis A Aninha é igual recheio É, ela é recheio Ela tá aí tudo Ela sempre tá aí tudo O que é isso aqui, ó Ai, eu acho que sobe o fogo Eu acho que sobe Eu vou descer porque ele está enrolando Aqui é a escada Que salsicha Que? Agora o Álvaro que vai ser a caricata Aí aqui é o nosso banheiro, ó O banheirinho coletivo Quarto do Lucas Com o bofinho E amiga, tá com um cheiro estranho aqui, viu? Para de mentir É E eu tô sozinha no quarto O Lucas aqui com o bofinho dele Aqui tá eu E a Vitória Aqui, ó, as caminhas das bonecas Já as montações delas Deixa eu mostrar o quarto do Álvaro Me respeita, me respeita Aqui tá a Duda Ela tá ajudando a gente Ela é caseira, né O Mozi já apareceu Pode filmar o Mozi? Pode filmar o Mozi Gente, que cheiro de comida tailandesa Que tá aqui dentro Esse é o Mozi É que ele tá aqui trabalhando com a gente Figuração e tal As frentes da casa O que é aquilo ali, Mozi? É o espaço de dente Aí aqui é o banheiro do Álvaro Tem banheiro, o Álvaro tá lá Aí aqui é o quarto do Gabriel Aqui é o salsicha Inferno Ó, eles não param de gritar Aí tem mais um andar Deixa eu descer Ó, aqui é muito chique Olha a nossa sala Tem lareiras, fogos, labaredas Ou eles não param de gritar um minuto É que é a nossa cozinha Que a gente se reúne É, pra comer alguma coisa E aqui é a outra cozinhazinha